Música Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral E você que é ouvinte Boa tarde Boa tarde, é domingo Então, você que é ouvinte Nesse domingo do nosso programa Viver Bem Que como você sabe É o programa dos psicólogos católicos Da Arquidiocese do Rio de Janeiro E todo domingo Eu sempre estou Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica Estou com vocês E com sempre aqui nos estúdios Da Rádio Catedral, aqui na Glória Como vocês sabem Com um psicólogo, uma psicóloga Ou com um convidado Com um autor de livros E hoje, gente, eu estou com A psicóloga maravilhosa Que é a Ana Maria Santos Ela já, já, já vai dar O boa tarde pra vocês E vai se apresentar Mas hoje ela veio Para tratar de um tema Muito interessante Adolescência Quem nunca se confrontou Com os problemas da adolescência Quem nunca esbarrou Com as dificuldades dessa De acompanhar, de dialogar De conversar De educar um adolescente Não é, gente? Então, estou aqui com a Ana Maria dos Santos Ela que é psicóloga clínica Ela também faz parte aqui do time Programa Viver Bem E também do time Do grupo dos psicólogos católicos Que hoje somos composto Por 114 psicólogos, gente O tema foi pedido De um ouvinte Lá de Ramos Mas ele não quis se identificar O tema Adolescência Como conversar com os filhos Nesta fase de vida Boa tarde, Ana Maria Boa tarde, querida Sônia Boa tarde, queridos ouvintes É um grande prazer Estar de novo aqui com vocês Poder estar de novo Conversando e trocando com vocês Você é psicóloga clínica Você é psicóloga clínica Qual é a sua abordagem? Fala um pouquinho pra gente Qual é a paróquia que você frequenta? Sou da paróquia Santo Afonso Na Tijuca A minha abordagem É a psicanálise Mas confesso que estou cada vez mais Me encantando com a logoterapia Que maravilha, gente Buscando cada vez mais ela E tenho também uma vertente muito grande Da neuropsicologia Maravilha Na qual eu busco realmente Compreender o ser humano Por inteiro Digamos assim Retirando tudo o que seja Vamos tirar o que é biológico E vamos ver o que de emocional Fica aí pra gente poder trabalhar melhor Maravilha E eu digo, Ana E amados ouvintes A Ana Maria Santos Que eu já conheço Bem de perto há muitos anos É uma excelente profissional Mas sobretudo Uma excelente pessoa humana Que caminha firme Na nossa fé católica Não desmerecendo nenhuma outra Que a maior fé A maior atitude mesmo É estar na atitude Está no gesto Não é isso? Na nossa prática Aliás, a fé sem obras Acaba sendo morta Com certeza E nessa Até nessa atitude Justamente Foi até essa atitude também Que me levou a ser mediadora Na justiça Que bacana É um trabalho Fala um pouquinho disso também Para poder justamente Nessa sociedade tão conflitosa Que vivemos atualmente Onde tudo é motivo de litígio Poder amenizar um pouco E trazer um pouco de humanidade Nessas questões mesmo Até há pouco tempo Eu também sou perita Em uma perícia Eu tive que Antes da perícia Fazer uma mediação Porque tinha uma família E a família Estava em conflito Então antes de eu conseguir Seguir com a perícia A mediação precisou ser feita Então assim É muito importante De fato A gente começar Cada vez mais Nesse mundo atual Que a gente está vivendo Olhar para as nossas relações E buscar Um conviver melhor Cada vez melhor Porque a situação Realmente está bem difícil As pessoas estão muito mais Intolerantes Então a gente precisa Fazer a nossa parte E é o que eu estou tentando fazer Que bom E Ana Você que fala Estou cada vez mais Interessada na logoterapia Mas você tem uma abordagem E gente Só para esclarecer A psicologia Como ciência Ela está pronta A atender A necessidade Do ser humano E cada um de nós Psicólogos Temos uma abordagem Buscamos Um ferramental Mas todas elas Se complementam Não existe uma melhor Do que a outra A melhor é aquela É a seriedade Do profissional O compromisso Com a pessoa humana Do paciente Que esse profissional Vai ter E eu digo Num abraço Todas as abordagens Estão para Proporcionar O resgate Da dignidade humana Desta pessoa humana Que está em sofrimento Não é isso Querida Ana? Com certeza Sonia Com certeza Mas quem nunca Teve dúvidas De como conversar Com adolescentes Essa é a sugestão De um ouvinte Lá de Ramos Que não quer se identificar Mas ele pede Que você Que nós Possamos abordar O tema Adolescência Como conversar Como dialogar Com os filhos Nesta fase de vida Para a abertura Do programa Ana Eu peço Eu peço Que você Contextualize O que é Adolescência Para os nossos ouvintes Como podemos Definir Adolescência Pois é Adolescência É um período Da vida Onde O mundo Está se abrindo As descobertas Estão acontecendo Você começa A olhar Para fora Para fora De casa E vai percebendo Todas as questões Dos seus exemplos Você vai percebendo Quais são Os nuances Que você Está querendo seguir Por onde Você quer caminhar E aí É muito difícil Para muitos pais Esse desabrochar Para a vida Porque esse desabrochar Para a vida Muitas das vezes Faz com que Aquele pai Aquela mãe Que eram os grandes exemplos Eles deixem de ser Os super heróis E aí a gente passa A ter o super herói De fora A gente passa A buscar Um super herói Fora E aí vai ficando Cada vez mais Essa situação Às vezes Muito difícil Por quê? Entram as próprias Questões hormonais Sim Sim Fantástico Porque a questão hormonal Justamente vai fazendo Com que Várias mudanças Fisiológicas Aconteçam E aí Aquele adeus Ao corpo de criança Uma entrada Na vida adulta Ora Ele vai ter Uma postura de criança Ora Vai ter uma postura adulta Vai cobrar Para que seja tratado Como adulto Então assim É um período Difícil Porque ele deixa De se identificar Digamos Com os familiares E passa A querer Pertencer a um grupo Fora de casa Por isso que normalmente A gente costuma ver Adolescentes Em grupo Porque é dessa forma Que eles se identificam E aí eles vão Juntos Percebendo Quais são As maiores Identificações E como é que eles Podem estar caminhando E quais são as ideologias Que eles querem perseguir Que interessante Você está colocando Isso Ana Gostei muito Que essa adolescência É uma fase mesmo Até conflitosa Como você está colocando Em outras palavras Né Esse conflito Que eu quero chamar De angústia Que parte Desse interior Também Dessa própria Criança Ainda que não é criança Mas que não é adulto Exatamente Então poderíamos falar Em que idade Assim Em termos de idade O que caracteriza A adolescência 12 13 14 Vai até que idade Só para os nossos ouvintes Terem isso bem claro Pois é Assim Legalmente falando A gente entra na adolescência Aos 12 anos Dos 12 aos 18 Porém Digamos Biologicamente A 12 anos A gente ainda está Na pré-adolescência Então aos 15 anos Que a gente estaria Entrando efetivamente Na adolescência Que duraria Em torno de 20 anos E aí entra também A questão da biologia A gente fala De uma questão De maturidade Do nosso Córtex Pré-frontal Que é onde Efetivamente A gente vai Com o tempo Ganhando Essa maturidade E a última Parte do nosso cérebro Que amadurece Que fica pronta E é ela Que faz com que a gente Efetivamente Tenha Aquele pensar A longo prazo Que o adolescente Não pensa Que o adolescente Costuma ser imediato Ele costuma pensar Só no hoje Ele não costuma pensar No amanhã Então ter O maior controle Dos seus impulsos Tudo isso Vem dessa região Que é a última A ficar pronta Então A adolescência A gente pode dizer Que realmente Que biologicamente Ela seria Em torno dos 15 Aos 20 anos Apesar de hoje em dia A gente dizer Que ela está durando Um pouco mais Adultescência Exatamente Mas os nossos ouvintes Estão muito interessados Certamente Estou recebendo Já aqui Uma pergunta Vinda da produção E eu quero Deixar registrado Aqui Querido ouvinte Que você Que está nos ouvindo Agora Pode entrar Em contato Aqui com a gente Colaborar Aqui com o programa Viver Bem Através do e-mail ViverBem Arroba RadioCatedral .com.br E anote aí Pegue uma canetinha Nós temos um WhatsApp E também você pode colaborar Fazendo uma pergunta aqui Para a psicóloga Ana Maria dos Santos Que ela vai responder E se não conseguimos Responder Durante o programa Certamente Ela entrará Em contato Com vocês Anote o WhatsApp 98685 2455 Ou através Do telefone Aqui da rádio Do programa Viver Bem 3231 3560 Então Vamos para a pergunta Ana Maria Que está chegando aqui Que foi encaminhada Por um ouvinte Sim Como podemos definir A adolescência Você respondeu Agora a pergunta Do ouvinte Que sugeriu O tema Ele que é de Ramos Existe alguma Orientação Ana Para facilitar A proximidade Com o filho Adolescente Acredito que Quando ele Fala Sobre proximidade É essa Esse diálogo Né Ana Porque muitos Adolescentes Nós que atendemos Em consultório Nós percebemos Relatos Até Do próprio Ou dos pais Que falam que E nós somos Mães também Que falam Que seus filhos Se Se escondem No quarto Querem jantar No quarto Fecham a porta O que Que pode Estar acontecendo Eu acredito Que esta Pergunta Tem a ver Com comportamento Você poderia Responder Ana Por favor Sim Sim É preciso Compreender E ajudar Realmente Com carinho E atenção Nessa fase Da vida O adolescente Ele quer Se firmar Como alguém E daí Como eu disse Esse querer Inicialmente Esse distanciamento Como se ele Tivesse Ele precisa Dessa Dessa separação Para poder Se constituir Enquanto pessoa E aí A questão De uma orientação Seria realmente De fato Você buscar Compreender Esse momento Buscar Ter paciência Para saber Lidar com Essas situações E buscar Conhecê-lo Buscar sempre O diálogo Sim E aí O diálogo É no sentido De realmente Sabendo ouvir É o diálogo Mesmo No real sentido Da palavra É dialogar É você falando E permitindo Com o que ele fale E sabendo ouvir Porque muitas vezes O adolescente fala Aquilo que os pais Às vezes não estão preparados E tem uma reação Nem tempestiva Mais assim Agressiva E aí O adolescente se fecha E aí Esse canal De diálogo Ele se extingue Porque aí Ele já sabe Que determinados assuntos Ele não vai poder Falar Com o seu responsável E aí Você está Falando Sobre Esse comportamento Que É muito natural Dos pais Por serem Autoridade Eles repreender Eles Digamos Brigarem E aí É comum também No adolescente Eles se fecharem Eu, Sônia Nascimento Aqui nos estúdios Da rádio Todos os domingos Com vocês E com o programa Viver Bem Que é o programa Dos psicólogos católicos Da nossa Arquidiocese Do Rio de Janeiro E hoje estou aqui Com uma psicóloga Que é católica Que faz parte Que compõe o time Do programa Viver Bem E que compõe o time Dos 114 psicólogos Que são católicos Gente Aqui Que a nossa Arquidiocese Tem Todos os meses Uma reunião Nós nos reunimos Nós psicólogos católicos Nos reunimos Para conversar Sobre temas Discutir Dialogar Sobre temas Entre a ciência E a nossa religião A nossa fé católica E hoje Aqui no programa Eu estou com a psicóloga Ana Maria dos Santos Ela que tem consultório Na Tijuca No final Ela vai dar o contato Mas ela que é paroquiana Lá da Santo Afonso Não é isso Ana? Isso E está respondendo Ao questionamento Dos nossos ouvintes E o tema gente Você que está chegando agora O tema é adolescência Olha que tema bacana E foi encaminhado Por um ouvinte Que não quer se identificar Mas ele diz Que é de Ramos Do bairro de Ramos Ele certamente Está nos ouvindo agora O tema que ele sugeriu Foi adolescência Como conversar Com os filhos Nesta fase da vida E a Ana está fechando Uma resposta Falando desse comportamento Mas já já vamos Chegou outra pergunta Ana E você já vai responder Você quer complementar A pergunta anterior Que foi Existe alguma orientação Para facilitar A proximidade Com o filho adolescente? Então Como essa é uma fase De contestação Ele é do contra Digamos assim A sabedoria A paciência Para educar Sem perder a calma São essenciais E aí Como é que a gente Pode estar orientando Melhor O nosso filho? Conhecendo a realidade Deles A realidade deles No sentido de conhecer Os seus gostos Quando a gente Conhece o nosso filho Acompanha Eles Aí a gente tem condições De orientar Sem sufocar E para isso A gente precisa Ser próximo Estar próximo Ter tempo Estar disponível Porque a gente A gente sabe Que nos dias de hoje É muito difícil o tempo Então assim Por mais que seja Digamos Um pouquíssimo tempo Ao longo da semana Ou do mês Vai funcionar De acordo com a dinâmica De cada família Mas você tem que estar Inteiro Naquele momento Em que você Se dedicou Ali para ele Porque se ele percebe Que você só está Fazendo de conta Ele se distancia Do mesmo jeito Então por isso Que é fundamental Você estar inteiro Nessa situação E aí Você conhecendo ele Você vai direcionando Até mesmo Para atividades esportivas Para gastar Essa potência De energia Que ele tem Que o jovem Adolescente tem Fazendo coisas Que ele goste Essa conquista Do diálogo Ela tem que ser Aos poucos Digamos assim Que o leão A gente Adoça com açúcar A gente não Adoça com chicote Então não vai adiantar Você brigar com ele Para querer Construir um diálogo Até porque Esse diálogo Que você tanto Preza Digamos Para ter com seu filho Você tem que mostrar No exemplo de casa Que você já resolve As coisas dentro de casa Através do diálogo Porque senão Fica uma letra morta É verdade Eu quero diálogo Porém Eu não pratico Diálogo dentro de casa Então o exemplo Ele é fundamental Então saber dosar Com inteligência Prudência Também Os castigos As repreensões Também é importante Não que ele não possa Ser castigado Digamos assim Porque os limites Eles são estruturantes A gente precisa De limites E quando a gente Dá o limite A gente também Está mostrando E ele sabe disso O adolescente sabe disso Que com esse limite A gente está mostrando O quanto ele é querido O quanto ele é amado Então dizer sim A tudo Mostra para ele Como que Não tenho tanta importância Tudo eu posso fazer Então eu preciso De limites Sim E por falar em limites Por falar em tempo Por falar Da questão Do ser amado Como o ouvinte Pergunta Existe alguma orientação Para facilitar Claro que Você como psicóloga Também Que atende em consultório Deu diversas orientações E eu quero contribuir Complementando tudo isso Que ela falou E eu quero contribuir Dizendo A maior orientação Que nós psicólogos Pais Podemos dar Amado ouvinte É o amor Porque somente o amor Ele é capaz De captar o outro Ser humano Em qualquer idade Então Que sejamos plenos Que tenhamos tempos E o adolescente Eu que sou mãe Ela já foi Uma adolescente Hoje já é adulta Havia algo Que ela Pelo diálogo Ela me colocava Que eu evitasse Os gestos infantis Sabe aquela coisa Do amor Que a gente quer Vem cá Minha filhinha Dando beijinho Em plena festa O adolescente Ele não quer isso Porque ele está Num conflito Então É preciso até Respeitar Esse momento De conflito De angústia E evitar Aqueles gestos infantis Ou ficar lembrando A toda hora Como ela era Tão bonitinha Quando era pequenininha Não é? Então é uma super logo dica Outra pergunta Ana Que chegou aqui Por que a adolescência É tratada como Uma fase mais difícil? Por que a adolescência É tratada como Uma fase mais difícil? É justamente por conta Desse momento Tão conflituoso Que você não sabe Como você vai lidar Porque você não sabe Nem como ele está Naquele momento Porque ora Como a gente já tinha dito Ele vai agir Como uma criança Vai querer uma atenção Dessa forma E ora Ele não vai querer Ser tratado como criança E aí você tem que estar Pronto Por isso que a gente fala Tem que estar disponível Porque você tem que estar Percebendo Qual é esse momento E agindo Com sabedoria Com paciência Para poder pontuar E agir da maneira correta E como tem essa questão toda Biológica Que também influencia Que faz muitos Adolescentes Serem um pouco mais agressivos Não são todos Mas é comum Um certo tom de agressividade Porque eles querem Essa afirmação Enquanto pessoa Então realmente Vai ficando difícil Porque eles tiram do sério Muitas vezes O pai e a mãe Tem que respirar Para poder lidar Com aquela situação Porque é comum isso Mas a gente tem que realmente Fazer uma pausa Muitas das vezes Respira Gostei disso Muitas das vezes Quando você sentiu Que você já perdeu a linha Realmente Se afasta um pouco E vai Dá uma respirada E aí retorna Para dialogar Buscar realmente Se colocar nesse lugar Lembrando de como você se sentiu Acho que é assim A dica fundamental é essa É quando a gente lembra Da gente Do que a gente sentia Naquela época Para aprender Como então Como pai Como é que eu vou conduzir Aquela situação Os limites sim Precisam ser estabelecidos O que muitas vezes Sustentar Causa mais conflito Dá mais trabalho Então por isso Ficar uma fase difícil Porque a gente tem que Sustentar um limite E os pais Tem que estar de comum acordo Não adianta Um pai falar uma coisa A mãe falar outra Porque aí Causa um conflito Muito grande E aí realmente O ideal é Os pais Conversem antes De uma situação Que seja Um pedido importante Um pedido mais Mais assim grave Conversem antes Antes de tomar Alguma atitude Para que realmente A mãe fale Ah não pode ir O pai fala Não pode Ou vice-versa Então assim Essa postura É fundamental Acho que a gente Tem que conquistar O filho Acho não Acredito em isso Não pelo que É dado Mas pelo que se é E aí mostrando Exatamente Olha É assim que se vive Lembrando de todos Os valores Que você já tenha Construído Ao longo desse caminho Porque você vai dando Desde que a criança Vai se formando Você vai dando Os valores Para ela Você vai dizendo O que é certo O que é errado Então é fundamental Que nessa caminhada Você já sabe O que você deu Fica mais fácil Também resgatar isso Na adolescência Fantástico Ana Maria E olha Na verdade Você querido ouvinte Sabe Que psicólogo Não pode aconselhar Nós orientamos Nós esclarecemos E conhecendo A profissional Ana Maria A pessoa também Ana Maria dos Santos Eu quero até Esclarecer para vocês Queridos ouvintes Que nós estamos Esclarecendo as dúvidas Dando as nossas Logodicas Por isso que eu entrei Com essa fala Viu Ana E para dizer Que também A ajuda profissional De uma psicoterapia Vai ajudar Aos próprios pais Eu estou gostando muito Da sua colocação Porque eu sei Que quando você Atende Adolescente Você também convida Assim como eu também Os outros psicólogos Convidam esses pais Numa entrevista Que é devolutiva Até para orientar Porque na verdade Precisamos ser Família e profissional Uma via de mão dupla Não é isso Ana? Com certeza É tudo necessário Caminhar unido Então A família Ela tem Quando ela está Realmente disposta Passando por algumas situações Como a Sônia bem colocou Às vezes O adolescente precisa Ele não consegue Dar conta sozinho De atravessar Essa fase da adolescência Porque muitas vezes É muito mais Sofrida Para alguns E aí realmente A ajuda da psicoterapia É fundamental E os pais Têm que se fazer presente Para poder receber Digamos As logodicas E as orientações Que são pertinentes A cada caso Fantástico Para poder direcionar Esse desabrochar Para a vida De uma forma Muito mais Feliz Porque por mais Que estejam passando Por situações É importante lembrar E frisar Que o furacão passa É verdade Essa fase passa Nós passamos Nós passamos Eles pais passaram Então É lembrar disso O fundamental é isso Como a Sônia também tinha dito É o amor Quando a gente está envolvido Afetivamente A gente efetivamente Vai estar transbordando isso Nas nossas atitudes Porque por mais que Tire a gente do sério A gente sabe que a gente Não pode perder a calma É verdade E aí a gente vai estar mostrando Com a nossa atitude Que ali A gente vai estar sempre pronto Para acolher O colo da mãe Ou o colo do pai Vai estar sempre ali Disponível Porque muitas vezes A gente também Enquanto pai Pode ser que não tenha nada a dizer Não consiga dizer nada E aí eu acho que é fundamental Abraçar Sim, o gesto Abraça, né? Quando faltarem palavras Abrace Né? Porque aí você vai estar Realmente mostrando A sua disponibilidade Que você está inteiro ali A produção do programa Já está me mostrando Que só falta um minutinho Mas eu não posso deixar De fazer essa pergunta Que acabou de chegar Pela sua fala anterior E peço que você Tente ser breve, Ana Porque essa eu não posso deixar Me perguntam aqui Quais os erros mais comuns dos pais Nessa relação de diálogo Entre pais e filhos adolescentes Poderia pontuar pelo menos um ou dois erros? Erros, pois é Ser pernicivo demais Pernicivo demais É um deles, né? Não saber dizer não É outro Há muita cobrança Eu, por exemplo Eu cobrava muito da minha filha O rendimento escolar Eu queria nota Olha que erro Hoje como Mãe Conhecer as amizades do filho Não se aproximar Como você falou também Mas já vamos precisar encerrar Ana Quer terminar? Completar É, quero completar aqui O que falta também É muito limites pré-estabelecidos Perfeito A gente tem que ter os limites bem estabelecidos A gente tem que ter exemplos a serem seguidos Muito bom A gente tem que ter definido os nossos valores Enquanto família A gente precisa de De ter Mostrar a eles que eles precisam desejar Né? Alguma coisa E aí é o sentido, né? O sentido da vida Qual é o sentido? Mostrar então essa questão do respeito Que muitas vezes falha Ela é maravilhosa A gente merece o nosso convite Para retornar aqui Ana Maria ao nosso programa Já estamos encerrando Eu já vou pedir que você Deixe a sua mensagem Seus contatos Mas amado ouvinte da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7 E você pode entrar em contato aqui com a gente Passando suas dúvidas Perguntas Através do telefone 3231-3560 Ou nosso WhatsApp 98685-2455 E também pelo nosso e-mail Viverbem Arrubaradiocatedral.com.br E se você perder algum programa Corre lá nas mídias, gente Nós também estamos no Youtube Nós estamos no Facebook E qualquer coisa Entre em contato aqui Com a equipe da Rádio Catedral Muito obrigado por sua participação Ana Deixe os seus contatos Por nossos ouvintes, por favor Muito obrigado Agradeço eu, Sonia Por essa participação O meu contato É O telefone 995728410 Quem precisar Pode fazer o contato E queria deixar o seguinte O seguinte recado Amor, diálogo E paciência Eles dão conta De você abarcar E estar orientando melhor o seu filho Fantástico E para terminar Que possamos ser inspirados Por esse amor Por essa disposição Pela alegria de viver A vida que a gente tem Um abençoado domingos A todos E até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto